A abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016 mostrou ontem, mais uma vez, a capacidade que o Brasil tem para realizar grandes eventos. Emocionamos o mundo e atingimos o nosso objetivo de aprofundar o debate e transformá-lo em ações concretas em prol das pessoas com deficiência. A acessibilidade é um tema que para nós, no Ministério do Turismo, não podia ser diferente, é de fundamental importância. A gente trabalha hoje em três, vamos dizer assim, em três direções, que é a sensibilização da cadeia turística, a informação para a pessoa com deficiência e melhoria da infraestrutura.